Eu acho que o Aldir se diferencia e se destaca na sua geração por dois elementos muito determinados. O primeiro é que o percurso do Aldir é de caráter interior. Ele vai de um quadro para outro numa sequência de uma história inteiramente pessoal. Ele não está atento ao movimento social da arte, no sentido de que ele não é sensibilizado pelo processo de movimentos culturais internacionais ou nacionais. Ele é sensibilizado, isto sim, pelo caminho interior da sua alma. É este caminho que vai determinar esta história pessoal, sequencial. Então, este elemento, obviamente, o diferencia do grosso da sua geração. E a segunda coisa que o diferencia é que ele atinge, finalmente, uma abstração que tem um sistema referencial muito determinado, de extrema sensibilidade. E esta abstração sensível do Aldir Mendes de Sousa tem também, cada vez mais, uma coisa de afma a nível de cor, tem um tipo de combinação cromática inesperada e tem também ritmos que se agregam e que é o ritmo que ele observa visualmente. Porque o trabalho dele se situa, parece-me, em dois parâmetros. O parâmetro da visão frontal e da visão aérea, onde ele, então, investiga o objeto da sua atenção, ou seja, a paisagem, dos dois ângulos possíveis. O frontal, que é o ângulo do horizonte, e o aéreo, que é aquele que ele vê na sua totalidade o seu objeto de atenção.